Aqui no nosso Jornal da Manhã, estamos recebendo nos nossos estúdios a deputada estadual pelo PSL de São Paulo, Janaína Pascoal. Doutora, como vai? Muito obrigado sempre pela visita, pela gentileza. Eu que agradeço o convite, uma honra. Bom dia a todos. Bom, falando um pouquinho sobre política, a gente tem muito pra falar também na área jurídica. A Assembleia não parou em relação aos trabalhos. Na própria sexta-feira já teve uma sessão. E eu pergunto, nesses seis, quase sete, oito meses que a senhora está na Assembleia, o que a senhora já percebeu em relação à política? Tem mais pessoas boas do que a gente imagina quando está fora. Eu tive gratas surpresas. Tem mais pessoas boas, pessoas tentando fazer o certo e muitas vezes com dificuldade em encontrar um caminho. E quando você tenta mesmo unir essas pessoas, trabalhar tecnicamente com elas, a receptividade é muito boa. Então eu tive uma grata surpresa na Assembleia. Percebo também que muitas vezes, a depender de quem faz uma proposta, a proposta é apoiada ou refutada. Então existe, por parte de alguns grupos, uma dificuldade de um distanciamento ao olhar propostas, propostas legislativas mesmo. Eu encontrei muita dificuldade com o meu projeto de lei, que simplesmente permite a mulher escolher a via de parto, algo que já é contemplado por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, e que eu estou tentando transformar em lei, porque apenas as mulheres com melhores condições financeiras têm esse direito assegurado. As mulheres mais simples não têm. E eu não imaginei que teria tanta resistência por parte, por exemplo, das mulheres de esquerda, porque se dizem representantes do povo. Mas tem muita resistência. E eu fico com dúvida se a resistência é a proposta, ou se a resistência ocorre pelo fato de eu ter feito a proposta, entendeu? Então muitas vezes existe essa dificuldade com o distanciamento. Mas eu estou gostando bastante, viu? Agora, deputada, em relação especificamente a essa questão, não seria a preocupação com a indução de cesariana? Não deveria ter um atendimento melhor para a pessoa que quer ter parto normal ou cesariana? Não seria por aí a discussão? Porque a gente sabe que muitos médicos querem marcar horário para ter mais tranquilidade, pensando só na rotina deles. A questão, por exemplo, de tratamento de anestesia deveria ser mais geral. Não tem um problema do atendimento? Veja, que o atendimento precisa melhorar, isso é um fato. Mas eu até estive com o ministro da Saúde semana passada, que foi muito atencioso e ele vai tentar desenvolver algum instrumento para incentivar os hospitais a contratarem anestesistas. Porque hoje as mulheres fazem parto normal na rede pública sem nenhum tipo de analgesia. E os contratos são feitos muito de maneira individualizada com as instituições. Então o ministro assumiu um compromisso nessa reunião que eu tive com ele de tentar desenvolver algum tipo de incentivo para os hospitais terem anestesistas disponíveis 24 horas, porque a maternidade funciona muito na emergência. De verdade, eu penso que esse argumento de que os médicos querem agendar cesariana para o seu próprio conforto, ele não se aplica mais. Também não se aplica mais o argumento de que existe um interesse econômico na cesariana, porque na atualidade o parto normal tem sido pago de maneira mais interessante para a categoria do que a própria cesariana. Então esses argumentos são argumentos que talvez fossem aplicáveis há 15, 20 anos atrás. Hoje não. Hoje o que a gente tem são bebês morrendo por uma insistência num parto normal que já se mostra inadequado. Não é por anóxia, falta de oxigênio. Deputada, paralelamente ao seu trabalho na Assembleia, a senhora segue com um olhar atento em Brasília nas questões do Supremo e do governo. E tem sido muito vocal na crítica ao inquérito, ao super inquérito aberto no Supremo para investigar a tudo e a todos sem muito objeto definido, sem prazo, etc. A senhora acha que o ministro Fachin já teria elementos para arquivar esse inquérito, porque ele é o relator de ações que questionam a sua constitucionalidade. A senhora acha que ele deveria agir monocraticamente ou que o Supremo deveria levar ao plenário a discussão a respeito desse super inquérito que agora começa a se emiscuir também nas questões da vaza jato, da lava jato, etc. Olha, a ilegalidade é tão flagrante que me parece ser uma necessidade o ministro Fachin agir isoladamente e, obviamente, depois levar para o plenário. Nós já temos, assim, uma situação de ilegalidade tão inquestionável que ele poderia dar uma liminar para interromper esse inquérito, até porque a própria Procuradora-Geral da República, que é a titular da ação penal, conforme a Constituição, solicitou o arquivamento do inquérito. Na sistemática processual penal, quando o Ministério Público pede o arquivamento, o magistrado, ao discordar, tem que mandar, vamos dizer assim, para o chefe daquele promotor ou procurador que se manifestou. Entretanto, a doutora Raquel é a chefe das chefes. Se ela pediu o arquivamento, o ministro não pode dar sequência nessa investigação. A bem da verdade, essa investigação não poderia sequer ter sido instaurada da maneira como foi. Não pode o ministro-presidente escolher quem será o relator, porque entendeu que aquela pessoa teria melhores condições. Isso simplesmente não existe. E chama muito a atenção, porque o inquérito foi instaurado, num primeiro momento, para apurar ameaças e as tais fake news, que isso é uma terminologia que me incomoda muito, porque quem é que define o que é verdadeiro, o que é fake? E, de repente, ele dá decisão, uma decisão para afastar auditores da Receita Federal, para solicitar a copa integral de um procedimento que está tramitando na primeira instância. Então, o que pode surgir nesse inquérito amanhã? Ninguém teve acesso ao conteúdo desse inquérito. Quando você entra nessa decisão do ministro, onde ele solicita as cópias da apuração com relação às conversas hackeadas, e quando ele manda afastar dois auditores da Receita, aparece assim, parte sigiloso, advogado sigiloso. Nós não sabemos nem quem advoga nesses autos, se é que alguém advoga nesses autos. Então, no período democrático, isso não tem precedentes. Estou para dizer que nem na ditadura. Então, assim, o ministro Fachin, me parece, não só pode, como deve tomar uma posição. E a senhora acha que o corporativismo pode impedir que ele o faça, pelo fato de ter sido determinado pelo Toffoli, de ter um outro colega relatando? Olha, eu prefiro olhar sempre pelo lado técnico, né? Um ministro do Supremo Tribunal Federal, seja ele qual for, tem uma história a zelar, um nome a zelar. E a Constituição a zelar. É, e a Constituição principalmente. Então, não me parece que o corporativismo possa justificar a não observância dessas tantas normas, né? Deputada, nesse pedido do impeachment do ministro Dias Toffoli, e aí você tem esse caso motivado por essa decisão que ele adotou. E é uma decisão que eu ainda não consegui entender os detalhes por mais pessoas com quem eu converso. De um lado, os advogados com quem eu conversei são a favor da medida do ponto de vista objetivo, ou seja, no sentido de proteger o sigilo bancário das pessoas, e falando por hipótese, não nesse caso específico. Mas eu queria entender se o problema foi essa decisão do ministro ter sido tomada de forma monocrática num recesso, ou seja, sem consultar o plenário, sendo que já havia um agendamento para que essa decisão fosse tomada, se foi a amplitude da decisão que não se restringia ao caso Queiroz Flávio Bolsonaro, ou e com relação ao próprio tratamento dos dados. Porque a gente também não sabe muito bem, do ponto de vista da investigação, se esses dados são coletados de forma geral ou de forma detalhada, que é a discussão jurídica que tem sido feita. No seu pedido, o que você considera a partir desses pontos que formam esse caso? Não, na verdade, todos esses pontos são narrados na denúncia, né? Porque, assim, um crime de responsabilidade, um pedido de impeachment, ele é algo de uma gravidade considerável. Então, um ponto desse, isoladamente, não fundamentaria um pedido de impeachment. Ah, o ministro deu uma decisão que contraria a jurisprudência. Poxa, isso aí é complicado? É, mas justifica afastar? No primeiro momento, não. Ah, o ministro deu uma decisão durante o recesso, numa petição isolada, né? Num processo que não dizia respeito a quem solicitou. É complicado, mas isso justifica isoladamente afastar? Não. Ah, o ministro deu uma decisão que vai muito além do que a própria defesa pediu. Justifica? Sozinho, não. Mas quando a gente soma tudo isso... E mais um fato que me parece central, que é o seguinte, muitas são as matérias, há muito tempo, que noticiam que as próprias movimentações do ministro vêm sendo questionadas. Neste contexto, somando tudo isso, estamos diante de um crime de responsabilidade, entende? Agora, deputada, nós tivemos, além da posição do Dias Toffoli, outros ministros agindo, por exemplo, diretamente em relação às informações vazadas, que poderiam ter envolvimento com a família de Dias Toffoli e de Gilmar Mendes. Eles alegam a possibilidade de pessoas com foro privilegiado estarem nessas investigações todas. A senhora vê alguma ligação nessas iniciativas todas de que toda a documentação tenha de passar para o Supremo? Teve a decisão de Dias Toffoli barrando essas investigações? A situação não iria além do Dias Toffoli especificamente? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim, mas quem tomou a decisão foi ele. Percebe? Então, assim, pode ser que o objetivo seja proteger mais do que ele próprio e essas suas movimentações. Mas quem, vamos dizer assim, colocou o nome, tomou a decisão foi ele. E nós estamos numa escalada de atuação para barrar essas investigações. A instauração do inquérito, a recolha da revista Cruzoé, agora o afastamento dos auditores, que até não... Isso não está narrado no período de impeachment, porque eu pedi o impeachment ontem. Ontem não, antes. A suspensão de todas as investigações em curso no país. Meu Deus! O que a senhora acha que deve acontecer com as mensagens? O ministério Júnior Moura chegou a falar em destruição, a senhora acha que devem ser destruídas? Eu, respeitosamente ao ministro, estou falando do seu ponto de vista técnico, tá? Não político. Entendo que se houve um crime de hackeamento, e mediante este crime as mensagens foram alcançadas, essas mensagens precisam ser preservadas. Veja que eu não estou falando com relação a fazer prova em outros processos. Mas me parece que essas mensagens são o corpo de delito do próprio hackeamento. Quando alguém é assassinado, o corpo é o corpo de delito. Você vai precisar periciar, você tem que ter, né? Aqui nós temos um crime de quebra de sigilo, de interceptação não autorizada. Qual é o corpo de delito? As próprias mensagens. Então, não me parece que essas mensagens possam ser destruídas. Pelo menos não neste primeiro momento. Tem que ser preservadas. É bom ouvi-la, porque a senhora tem essa tecnicalidade, e a gente está diante de um caso muito complicado, de todos os pontos de vista que se olhe. Tem essa questão da não destruição das provas para a própria punição dos eventuais hackers, mas ao avocar o inquérito, possivelmente, para o Supremo, abre-se aí uma brecha de que as mensagens sejam cotejadas com o que está sendo publicado para fazer prova, inclusive no pedido de suspeição do ministro Moro. Na entrevista que concedeu ontem ao Estado de São Paulo, o decano Celso de Mello, que deve ser o voto de Minerva nesse caso, disse que ainda não formou convicção. Qual é a sua opinião sobre a possibilidade de que essas mensagens sejam usadas para eventualmente sustar decisões da Lava Jato? Eu não tenho uma visão muito formalista do direito. Eu prefiro olhar o mérito, entendeu? Então, eu fujo um pouco desse debate. Olha, é válido como prova, não é válido como prova. Tem origem ilícita ou origem ilícita. A minha linha no direito é sempre olhar o mérito. Para poder resgatar um pouco, lembra quando começaram a vazar as delações? Muita gente, o próprio ministro Gilmar, queria, ah, vai anular tudo porque o vazamento é ilícito. Eu sempre disse, eu quero saber o que tem lá. Eu não quero saber se teve vazamento ou não teve vazamento. Eu quero olhar o mérito. Então, eu tenho tentado utilizar o mesmo raciocínio. Lendo as mensagens, do ponto de vista do ministro Moro, eu não vejo, entendeu? Essa parcialidade que pudesse comprometer. Ontem foi feito um carnaval por causa de uma palestra. Que ele já demonstrou, que deu essa palestra, que o dinheiro foi feito uma doação direta para uma instituição. Então, também, quando se começa a fazer um carnaval em cima de pouca coisa, perde-se a credibilidade de quem está fazendo o carnaval. Entendeu? No mérito, eu não vejo por onde anular nenhum processo, nenhuma condenação, entendeu? Da Operação Lava Jato. Mas, eu estou tentando explicar que eu fujo um pouco desse debate. Prova lícita, prova ilícita. Para fazer o mesmo raciocínio, vamos entrar nessas investigações, 133 investigações que a Receita Federal estava fazendo. O que os ministros fizeram? Afastaram os auditores que estavam fazendo as apurações. E se eu estou entendendo bem, com esse afastamento e com esse alarde de que foi tudo ilícito, eles vão querer destruir esse material. Só que eu vou seguir o mesmo raciocínio. Eu quero saber o que tem lá. Entendeu? O que é que tem lá? Por que esse interesse em destruir isso tudo? Percebem? Então, assim, eu fujo um pouco dessa coisa. Ah, é ilícito, é ilícito. Eu quero saber o que tem lá. Porque esse país vai ter que ter coragem de enfrentar as verdades. Sejam elas quais forem. Eu quero saber o que tem lá.